Esse novo aplicativo tá dando dinheiro no automático, sem você fazer nada. Eu sei que parece mentira, eu sei que parece clickbait, eu sei que parece enganação, mas não, galera. É realmente uma plataforma que ela te gera renda automaticamente. E eu vou mostrar pra você todo o passo a passo nesse vídeo, tá? Desde a parte da criação da sua conta, como que você baixa o aplicativo, como que funciona o sistema deles pra você conseguir ganhar dinheiro, tá? Fazer uma renda extra e, é claro, sacar e enviar ele direto pra sua conta. E o melhor disso tudo é que você vai receber em dólar. Galera, esse vídeo tá sensacional. Se eu fosse você, não perderia. Vem comigo. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Galera, eu vou mostrar aqui pra você, dentro dessa plataforma, como é que funciona, tá? É o seguinte, o link pra você poder se cadastrar na plataforma vai tá fixado nos comentários. Você vai entrar, vai pro meu blog, vai colocar o seu e-mail pra poder liberar o download. E aí, liberando o download, você já consegue baixar, instalar direto aí no seu celular. Eu vou mostrar pra você, aqui, na tela do meu computador. Mas, você vai utilizar no seu celular da mesma forma, galera. Não vai mudar nada, tá? Absolutamente nada. Tranquilo? Então, vem comigo. Vou entrar aqui na tela do meu computador, já sem mais enrolações. E eu já estou aqui, ó, na parte do cadastro, tá? Ela é uma plataforma, galera. Eu vou ser bem sério com vocês. É mais uma daquelas plataformas que lançam. Então, paga, galera, pra caramba. Dá dois, três meses, ela sai do ar, às vezes acontece alguma coisa, tá? O que eu recomendo você a fazer, galera? Farmar o máximo de dinheiro possível que você conseguir, né? Ou seja, entrar na plataforma, aproveitar que ela está em alta, ganhar uma grana e depois você sai, tá, galera? Isso daqui não é pra você viver, tá? Você não vai viver disso daqui. Isso daqui é pra você fazer uma renda rápida, recorrente ali, durante alguns dias ou durante algumas semanas. Renda ex. Teve uma plataforma no início do ano, galera, que estava pagando muita gente, que era o do robô do Pix, né? Que era a mesma coisa. Era idêntica a essa plataforma que eu vou mostrar aqui pra você. Pagou muita gente. Teve muito inscrito aqui no canal que ganhou uma bolada de dinheiro. Então, se eu fosse você, eu utilizaria ela. De qualquer forma, baixa ela, galera, e dá uma olhada, tá? Se você não gostar, beleza, aqui no canal tem outras formas de você conseguir lucrar. Simples e fácil. Aqui você vai colocar o seu e-mail, enter username, o seu nickname, qualquer nome, password, você vai colocar a sua senha. Please confirm the password, você vai repetir a senha que você colocou aqui em cima. Please input find password, você vai colocar a mesma senha, tá? Input WhatsApp number, você vai colocar o seu número do WhatsApp. Please enter the invitation code, vai clicar aqui em register e pronto, sua conta já vai estar cadastrada. Eu vou entrar nela aqui pra você ver como que é fácil, tá? Ó, então aqui ele mostra o tanto que você pode ganhar por dia. 12 dólares, 30 dólares, olha só esse daqui, 70 dólares por dia. Tem um aqui que você pode ganhar até 150 dólares every day, ó. E o SDT, tá? 150 dólares por dia. Se a gente colocar aqui, ó, dólar hoje, galera, ó, 150 dólares por dia, você vai ganhar, você pode ganhar, né? No caso, 760 reais nessa plataforma, tá? Mas André, será que ela realmente paga, né? Será que é realmente verido? É o que eu vou mostrar aqui pra você nesse vídeo, tá? E se você está assistindo esse vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, hein, galera? Então vamos lá, como que funciona? Quando você entrar na plataforma, ele já vai mostrar aqui pra você um balanço, tá? Não é 2 mil dólares, é 2 dólares só, tá? 2 dólares e esses outros zeros que tem aqui é centavos, tá? Então não se iluda. Você vai entrar na plataforma e você vai ganhar 2 dólares, tá? Ganhou 2 dólares no cadastro, não é 2 mil dólares, tá? E esses 2 mil dólares é pra você fazer as tarefas que eu já vou te ensinar. Tem ponto negativo e ponto positivo nessa plataforma, eu vou dar a minha opinião, tá, galera? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, aqui tem um invitation, tá? Clicando aqui em invitation, você pode copiar o link e você pode ganhar muita grana com seus amigos, ó. Eu vou traduzir para o português pra você ver, ó. Recompensas por recomendar novos usuários de 6% para usuários de primeiro nível, 3% para usuários de segundo nível e 3% para usuários de terceiro nível. Acho que traduziu meio errado. Mas enfim, você vai ter o seu link, vai enviar pro seu amigo. Se o seu amigo entrou, ele é nível 1 ali na plataforma, você vai ganhar uma porcentagem de tudo que ele ganhar, tá? E pode chegar, galera, esse valor pode chegar até 100 dólares. Isso mesmo, gente. Você pode ganhar até 100 dólares por pessoa que você convidar, tá? Isso daqui não é geral, é por amigo, tá? É claro que o seu amigo tem que ganhar dinheiro na plataforma, ele tem que interagir aqui e tudo mais, tá? Mesmo assim, dá pra tirar uma boa renda. Só com indicação, tá? Isso daqui é a primeira estratégia. Aqui embaixo, nós temos aquele mesmo sistema de VIP, galera, tá? Eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal que adoram essas plataformas. Só que, galera, vou falar, vou ser bem sério com vocês. Slow down, tá? Vai com calma. Não chega aqui colocando o seu dinheiro. Nada disso. Eu vou te ensinar uma técnica que, inclusive, eu utilizo nas plataformas pra não gastar dinheiro e conseguir ganhar dinheiro no automático. Por que, André? Por que gastar dinheiro? Como que funciona, né? Aqui nós temos o VIP zero. Pra você poder ativar o VIP zero, você tem que embolsar, né? No caso, você tem que colocar na plataforma aqui, 4 dólares. Esse dinheiro vai continuar sendo o seu porque você vai conseguir sacar ele, tá? Ele tá aqui na plataforma. Mas você vai ter que desembolsar 4 dólares. Esses 4 dólares vai ficar te gerando 0,4 centavos de dólares todos os dias. Digamos que eu coloque aqui, ó, vezes 30, tá? Dá 12 dólares no mês, beleza? Vezes 5 reais que tá o dólar hoje, vai dar 60 reais no mês, beleza? Então, beleza. VIP zero, você pode ganhar 60 reais no mês. Esse outro aqui, galera, que é de 12 dólares, você desembolsa 12 dólares e ganha 2,2 dólares por dia, tá? Então, 2,2 dólares por dia vezes 5, você ganha 11 reais por dia. Vezes 30 em um mês, você ganhou 330 reais, tá? E aí já chegam alguns VIPs mais avançados, tá? Que você consegue, por exemplo, esse daqui, ó, 70 dólares por dia, você vai ganhar mais de 400 reais por dia. 150, mais de 500 reais por dia. Daí já é mais avançado, tá, galera? Mas sim, paga, né? É claro, daí vai depender do seu objetivo aqui dentro da plataforma. André, eu não tenho dinheiro nem pra comprar o VIP zero, eu não quero desembolsar 4 dólares. O que que eu faço? Pra começar, você não tem que desembolsar 4 dólares e só 2 dólares, porque você já começa com 2 dólares aqui na plataforma. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui e vai utilizar o programa de Indique Ganho. Como é uma plataforma nova, galera, eu recomendo você ir no grupo do Facebook, existem vários grupos no Facebook, tá bom? De renda extra, grupos com mais de 1 milhão de membros, se você pesquisar no seu Facebook, tá? E aí você vai entrar nesses grupos e vai divulgar o seu link, vai falar que tem uma plataforma nova, que tá pagando, pá, pá, pá. Enfim, as pessoas vão entrar, só das pessoas entrarem no seu link, se você convidar 5 pessoas ou 10 pessoas, você já vai conseguir uns 2 dólares ali, completando os 4 dólares. E aí você já vai conseguir liberar o VIP zero pra você conseguir começar a gerar renda no automático. Isso daqui é automático, tá? Vou mostrar pra você, ó. Só você clicar aqui em Start Making Money, ó. E aí, todos os dias você vem aqui, faz 10 orders aqui e ganha 4 centavos, é automático, galera. Clica aqui em Start Grabbing Orders e pronto, você vai estar recebendo aqui o seu dinheiro, tá? É simples, não tem erro. André, como é que eu faço pra sacar essa grana? Então você vai voltar aqui na página inicial, vai clicar aqui em Withdrawal, isso daqui é pra você poder sacar o seu dinheiro, tá? Basicamente isso. E aí você precisa de uma carteira, tá? De USDT pra você poder sacar, beleza? A carteira já é, no caso aqui na Binance, você consegue pegar uma carteira TRC20, tá? André, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, eu não sei, tal, tal, tal. Eu vou deixar um link no meu blog, tá? Juntamente com o download dessa plataforma, fixada aí nos comentários, pra você entrar, tá? E aí vai ter um tutorial te ensinando como que você vai sacar certinho, Porque ele é um pouquinho mais complexo, tá? Se eu for ensinar aqui, esse vídeo vai ficar de 30 minutos, galera. Então, não tem segredo, super fácil e rápido, beleza? É basicamente isso. Uma plataforma nova pra você poder recarregar aqui na plataforma. É só você clicar aqui em Recharge Records, beleza? E aí você vai colocar o dinheiro aqui na plataforma pra você aplicar, beleza? Mas é basicamente isso. Lembrando que o link da plataforma vai estar na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo.